Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Esse vulcão é bem simples, eu posso até ensiná-los a fazer E aí eles vão ficar brincando com o vulcão Enquanto eu converso com o chato do Arthur Valentim Para fazer um vulcão bem assustador Nós vamos precisar aqui dessa gila E vamos precisar cobrir todo o recipiente de vidro Não pode sobrar nem um pedacinho Se você não tiver aí um recipiente de vidro Você pode usar aí uma garrafa de plástico Alguma coisa assim Isso, não pode deixar aparecer nem um pouquinho do recipiente E vai cobrindo Tá ficando sensacional Eu duvido que alguém tenha feito um vulcão melhor do que esse Eu duvido muito Ninguém me supera Prontinho Bom, eu coloquei a fórmula da experiência ali no quadro negro Porque aquela insuportável da Betina Pode querer saber de tudo Dos detalhes, dos elementos Vamos começar Eu começo aqui com o vinagre Mais ou menos um copo de vinagre aqui dentro Três colheres de detergente Três colheres de detergente Três colheres de detergente Uma pitada do corante amarelo Uma pitada do corante vermelho Dou uma misturadinha Muito bem, Tereza Agora só falta eu colocar um elemento final explosivo Quando eu colocar esse bicarbonato de sódio Ele vai entrar em contato com o vinagre E a reação desses dois elementos opostos vai gerar Milhões de bolhas de dióxido de carbono Que vão carregar consigo as lavas do vulcão Fazendo um efeito de explosão Eu consegui! Eu consegui, eu sou um gênio Olha o meu vulcão Olha o vulcão explosivo do Randolpho Olha o vulcão explosivo do Brasil